Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo. Ontem, então, eu não consegui postar vídeo para vocês, mas hoje estou aqui. E vou mostrar para vocês, então, os recebidos que chegou agora há pouco da minha parceira Glaucia Oliveira. E olha que lindo os carimbos que ela me enviou. Então, eu sou meio suspeita em falar dos carimbos dela, pois eu tenho muitos. Olha, eu tenho mais de 40 carimbos e agora chegou mais 9. Então, eu tenho muito dessa borboleta aqui também, que muita gente me pede, que eu uso muito, muito também, é dela. É maravilhosa. Se vocês gostaram de algum modelinho, tirem print, eu vou deixar o telefone dela aqui. Ela vai abrir a agenda, então, quem tiver interesse, é só chamar ela. Tem algum carimbo aqui que vocês gostaram? Tira o print e manda para ela, que ela passa o orçamento certinho para vocês. E aproveitem, né, porque a agenda dela, assim como abre, fecha muito rápido. Então, assim, vocês aproveitam. Então, esses são os carimbos dela. Essa borboletinha também, olha, é dela. Muito, muito lindinha. E ela tem muitos modelinhos. Essa margaridinha aqui também dá um detalhe muito lindo nos adesivos. Então, tem muitos modelos. Essa flor vazada aqui também, que eu ocupo muito. Esses modelos também dela eu ocupo demais. Essa florzinha aqui de cinco pétalas. Esse caracolzinho aqui também fica lindo. Meia margarida, então, nem se fala. Então, tem muitos modelos. Essa daqui é uma Tori Eiffel. Folhinhas. Olha que lindo esse laço também. Esse outro lacinho aqui também, que ele é preenchido. Florzinha, então, de três pétalas. E o que eu mais uso, assim, no meu dia a dia, que eu uso todo santo dia, são essas margaridinhas aqui. Ela tem essa daqui, que ela é maiorzinha. Maiorzinha. E essa daqui, que ela é bem mais pequenininha. Mas são maravilhosas. Eu uso todo dia. Então, vale super a pena. Olha que lindo também esse carimbo aqui. Tem margarida com muitas pétalas. Arenda branca também. Você pode carimbar ela. E depois carimbar uma margaridinha aqui no meio. Fica lindo. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês, então, os novos modelinhos. E ensinar também, que bastante gente me pede ideias, então, de como utilizar os carimbos. E eu vou dar pra vocês algumas ideias, então, de que eu uso. E que, pra mim, tem muita saída. Então, vale super a pena vocês investirem em carimbos. Ainda mais quem não sabe fazer carga dupla, desenhos mais elaborados. Os carimbos são uma ótima opção. Então, os carimbos dela são preços bem acessíveis. A maioria é R$15,00. Então, vocês podem estar adquirindo. E os mais caros, se eu não me engano, são R$40,00. Então, é um preço muito bom, porque um carimbo não é descartável. Por exemplo, eu tenho carimbos aqui. Deixa eu mostrar um pra vocês. Por exemplo, essa florzinha aqui, eu tenho ela, acho que há uns 3 anos. E ela tá linda, tá maravilhosa. Eu ocupo ela todo dia também. Ela é bem pequenininha. E dá um toque todo especial, então, no adesivo. Então, dura muito. Aí, ó, uns 3 anos e ela tá perfeita. Então, vale super a pena. E nessa daqui, eu paguei, acho que R$10,00, R$15,00. Adesivos dá pra fazer com carimbo. Então, a gente paga o carimbo bem rapidinho, que a gente nem vê. Então, vale super a pena. Olha que linda. Ela tem também esse daqui, ó. Que é, então, o Fé. Então, fica lindo também. Pra quem gosta de adesivos de escrito. A Rosinha. Então, nossa, tem muitos modelinhos. Vou deixar o link aqui do Facebook dela, pra vocês irem lá. Daí tem o álbum mostruário, que vocês podem estar olhando os modelinhos. E também o WhatsApp dela, pra vocês estarem fazendo, então, o pedido. Então, agora eu vou estar mostrando os modelinhos que chegaram, então, pra vocês. E ensinando, então, o modelinho. Pra vocês terem como inspiração na hora de utilizar carimbos. Que é o modelinho, nossa, que eu vendo super, super, super. Ele é bem procurado. E é super fácil de fazer. Então, vocês podem estar fazendo ele bem rapidinho. E assim, também agradando os clientes que não gostam também. Não é todas as clientes que gostam de flores todas elaboradas. Comer uma frum-frum, né? Então, fica bem mais fácil. E assim, você também tem uma forma de produzir mais rápido. Porque carimbos ajudam muito, muito, muito na produção. Quem quer ter uma produção de produzir várias cartelas por dia. Invista em carimbos. Que isso ajuda demais. Então, sempre pra carimbar, eu gosto de utilizar uma tinta branca. Eu coloco nesse potinho aqui. Que eu coloquei uma etiqueta contorno. Porque eu também faço com o contorno com essa tinta aqui. Ela é branca, normal. A única diferença que tem é que eu coloco um pouquinho de água. Pra ela ficar um pouquinho mais líquida. Então, e assim, fica mais fácil de carimbar. Bastante gente gosta de carimbar utilizando a tampinha. Eu já não gosto. Eu prefiro utilizar um pedacinho, assim, de pastel. E então, pegar um boleador. E dar uma esparamadinha na tinta e carimbar. Que assim, eu acho que fica bem mais perfeitinho. E bem mais fácil de carimbar. Pra quem não tem muita habilidade. Amei. E vou carimbar. No final do vídeo também, eu vou deixar algumas fotos de alguns modelos meus. Utilizando carimbos, então. Pra vocês terem mais algumas inspirações. E também aqui no box de informações, eu vou deixar o link da minha página de trabalho. Que é onde eu posto todos os modelos. Lá, então, tem mais de 1.600 modelos, então, de artesanais. E muito deles é feito com carimbos. Então, vai lá dar uma olhadinha. Vai lá se inspirar. Dá um like lá pra me ajudar. Então, e vocês podem ficar bem à vontade e se inspirar nos modelinhos. Então, vamos começar, então, a testar os modelinhos novos. Primeiro que eu vou testar é esse carimbo aqui. É uma florzinha vazada, então, de 5 pétalas. E olha a perfeição que fica. Pra então limpar os carimbos também, que eu já vou aproveitar e dar essa dica pra vocês. Um potinho com água. Uma escovinha de dente velhinha, que você não usa mais. Não deixa encharcada a escova. Só molha ela. Dá uma passadinha, então. Que vai limpar. Pega um paninho. E dá uma encostadinha, assim, que vai limpar o carimbo. E ele tá limpinho. Então, eu limpo dessa forma o carimbo. Não precisa encharcar ele, senão com o tempo ele acaba enferujando. Então, vamos pro próximo. Ele é de fazer, então, os arebescos. Ele é 3 voltinhas. E fica lindo. Você pode... Vamos deixar aqui também um modelinho com ele pra vocês. Uma foto. Porque ele é muito lindo. Fica perfeito. Esse é de besco aqui. Encosta na tinta. Carimbo. Lindo, lindo também. O próximo, esse daqui, de quatro pétalas. Elas vazadas. Esse daqui, você pode tá utilizando, então, esse carimbo aqui pra fazer renda. Aquelas rendas que pegam a unha toda. O próximo, então, eu mandei ela fazer, que eu queria uma que fosse estilo aquela florzinha vazadinha que eu tinha. Só que eu queria uma pra colocar, então, quando eu faço flores em carga dupla e colocar ela como detalhezinho, então, encaixado. Então, eu pedi pra ela fazer esse daqui pra mim. E olha a perfeição. O próximo também dá pra fazer, então, as rendas, como eu disse. Uma no ladinho da outra. Olha que coisa mais linda. Dá pra você preencher o quadradinho por, em, por exemplo, duas, quatro, seis. Preenche a unha inteira, só bota uma pedrinha no miolinho ou faz um pinhinho de tinta. Então, fica muito lindo. Então, é essa mini rosinha. Olhem que coisa mais fofinha. E olha que linda. Próximo, então, é esse carimbo aqui, que ele é uma âncora. E eu tenho um modelinho que é bem antiguinho, vou deixar aqui foto pra vocês. Dessa, que eu fiz uma âncora, mas naquele tempo eu fiz com tinta e pincel, normalmente. E coloquei uma margaridinha, então, aqui no meio, fiz as folhinhas. E, nossa, eu vendi muito aquele modelinho. Eu vou espalhar mais um pouquinho de tinta aqui, porque, nossa, hoje tá muito, muito quente. Creio eu que vai chover, porque não é possível esse calor todo. Tá abafado, né? Tanto calor, mas o abafamento mesmo. E a tinta tá secando. Nossa, super rápido. E olha a âncorazinha aqui, lindinha também. O último, então, é essa meia margarida aqui, cinco pétalas. E olha a perfeição. Então, agora eu vou ensinar pra vocês o modelinho utilizando essa meia margarida. Mas, primeiro, eu vou mostrar pra vocês, então, bem vigelinho aqui, os carimbos que eu mais utilizo, então. Pra vocês terem noção. Então, o que eu mais utilizo é esse daqui. Que é uma meia margarida. E essa outra aqui, que ela é um pouco maior. Que é linda, ó. Vocês só fazem depois... Puxa dois... Dois risquinhos aqui, as anteninhas. Põe uma pedrinha no meio, tá pronto o adesivo. E olha que linda essa borboleta. Nessa borboleta aqui, eu tanto faço ela assim, como eu vou mostrar pra vocês. As anteninhas. Dou só... Dois rabisquinhos em cada asinha. E ponho uma pedrinha no meio. Ou também faço ela preenchida com carga dupla. Então, fica muito linda. E me acompanha lá no Instagram, que eu posto sempre modelinhos e sempre marcam, então, minhas parceiras, minhas fornecedoras. Então, pra quem tiver interesse em adquirir material de qualidade e sempre com o melhor preço. Então, o link tá aqui na descrição, vai lá me seguir. Que eu posto fotinhas novas todo dia no meu Instagram. Agora, eu vou ensinar pra vocês, então, o modelinho utilizando o carimbo que eu falei. Pra começar, então, eu vou carimbar. Olha. Então, aqui minha bandejinha já está preparada. Então, o paninho Perfex. Vocês encontram no supermercado. E papel manteiga, então, de papelaria. Umedece o paninho. Põe o papel manteiga por cima. Tem que ser o de papelaria, porque o de supermercado, então, ele solta fiapos. Melho fogo. A Decor Fix. Vocês encontram ele com o Michel Santana. O link tá aqui na descrição. E vou utilizar também o branco. O pincel de carga dupla. Keramique 3, 8 ou 3, 10, 0. Então, pra tá fazendo uma rosinha. Metade branco, então, metade vermelho. Vamos matizar. Meia lua. E completa a parte de baixo. Matiza novamente. E retócar a rosinha, então, pra dar uma cor a mais. Então, pra cor ficar ainda mais viva. Nas folhinhas, então, eu vou utilizar o mesmo pincel. Eu vou utilizar o amarelo cadmio claro, da Decor Fix também. E vou utilizar também o verde bandeira, também da Decor Fix. Então, aqui, vamos fazer as folhinhas. Encosta, puxa. Encosta. E puxa. Vou tocar aqui. Encosta. Puxa. Encosta. E pra fazer contorno, então, que me acompanha aqui mais tempo, eu gosto de fazer com xadrez. Esse daqui é o xadrez, a cor verde. Vocês encontram em casa, tem materiais de construção, então, pra comprar um xadrez. É em torno de uns 3, 4 reais, então. E tem muitas cores. Agora, com o pincel filete. Esse daqui é do kitzinho da Hello Mini. Vocês encontram ele com o Michelle Santana. Eu vou fazer o contorno, então. Só bem delicadinho. Encosta, dá uma puxadinha. Vamos contornar também a nossa rosinha. Eu gosto de encostar aqui. Puxar. Fazer dois risquinhos na parte de dentro. Aqui no ladinho, então, vamos fazer dois pontinhos. E aqui no ladinho, então, também dois. Não sei se às vezes fica fora de foco ali. É que eu sempre pra gravar tutorial, eu tenho que gravar de pé. Então, também consegui ver o que você tá mostrando na câmera, no celular. Não consigo fazer sentado. Então, tem vezes que dá uma escapadinha. Agora, com o branco, eu vou fazer uma pontinha aqui. Pra dar um toque final. Essa pedraria aqui. Girassol vermelho. Pedrarias, vocês encontram com a Lina e Borges. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Ela vende os pacotinhos por R$1,00. Então, a preço é muito acessível. Então, eu vou botar um pinguinho de base. E com um bolhadorzinho. Eu vou botar, então, pedrarias no meio. Esse desenho aqui, nossa, eu vendo muito. Daí, conforme eu faço a arrozinha, eu coloco o girassolzinho no meio. Nossa, eu vendo super bem. Ele fica bem lindinho. Então, eu vendo muito, muito bem. Olha que lindo que fica. E é um modelinho super fácil, né? Os cartões, então, pra quem tiver interesse também. Eu compro com a Michelle Santana. Embalagens, tintas, pincéis, bases. Então, tudo com ela. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Tanto do Facebook, quanto do WhatsApp dela. Pra quem tiver interesse em adquirir. Então, o modelinho de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, então, do vídeo. Esclarecendo tantas coisas, então, pra vocês. E espero também que quem tiver interesse entre em contato com as fornecedoras que eu indiquei. E quem puder dizer que viu aqui no canal. Que foi através de mim a indicação. Eu fico muito agradecida. Muito feliz, então, por vocês me ajudarem também de alguma forma. Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. E sejam, meu amigo. E sejam, meu amigo. E sejam, meu amigo. Amém.